A virada do século traz novas alterações no cenário da Ford. Em 2001, a unidade do Ipiranga, em São Paulo, é fechada, transferindo suas atividades para o ABC. Aquele momento era o momento em que o Fernando Henrique tinha a questão da guerra fiscal. Era uma política desenvolvida por aquele atual governo, de usar dinheiro do BNDES para beneficiar os empresários. Demissões de plantas e fábricas aqui na região da Grande São Paulo, no caso lá do Ipiranga, para ir para outras regiões, norte, sul, com benefícios absurdos. E com dinheiro da população, porque o dinheiro do BNDES era dinheiro do povo. Os trabalhadores, mesmo lá em São Paulo, já tinham uma referência muito forte daqui de São Bernardo. Tinha uma referência porque as negociações eram feitas em conjunto. Os trabalhadores foram muito bem acolhidos. A cultura da fábrica lá de São Paulo não era uma cultura da força sindical, era uma cultura cotista. Então os companheiros vieram, se compararam muito bem a nossa maneira de fazer política, de fazer política sindical. E é uma área hoje extremamente importante, trabalhadores muito ligados ao sistema de representação, ao sindicato. Eu acho que foi tudo... a transição foi muito bom. E foi muito bom receber os companheiros aqui também. Então não tem nada negociado com a empresa. Depende da posição dessa assembleia. A comissão de fábrica também passou por modificações nos anos 90. Reconhecida e respeitada, amplia suas funções e está presente em todos os momentos importantes da vida do trabalhador da Forte. A gente tinha uma lógica de fazer uma reunião da comissão de fábrica. Só a comissão de fábrica participava o vice-presidente da CIPA, que era o nosso coordenador. E depois ele fazia a reunião com o corpo da CIPA. Com o SUR não. Com o SUR o companheiro tem os seus... Assim, a sua delegação é ampliada. Ele não discute somente a questão de segurança. Ele participa ativamente da CIPA, que a gente não deixa de lado. E também cuida das questões do dia a dia da fábrica, salário, remuneração, PLR, participa das negociações também. Então é um corpo só. Porque na verdade o SUR já existia na Scania. Acho que era a única empresa montadora que já viu o SUR. E aí nós na Ford avaliamos que seria legal discutir com a empresa a unificação. Outras empresas absorveram as comissões de fábrica também, se expandiu. Houve um ganho nisso aí tudo, no meu ver. Hoje nós temos recursos, nós temos a quem recorrer. Antigamente não tinha, tinha que aceitar e... Então mudaram muito as reivindicações lá do começo da criação da comissão para agora. O que vocês queriam em 1980 e o que os metalúrgicos querem agora? Mudou demais? Quando a gente começou, para você ter uma ideia, os diretores do sindicato não tinham acesso, não tinham tempo livre dentro da fábrica para conversar com os trabalhadores. Uma das maiores vitórias nossas foi quando você discute com a empresa e negocia um estatuto com a empresa. A gente dividiu a empresa em 10 partes, 7 distritos de dia e 3 à noite. E você, a partir daquele estatuto que foi registrado no DRT, os companheiros, o efetivo suplente, tinha 3,5 período por semana para conversar com os trabalhadores. Quem não tinha nada até aquele momento, passa a ter 10 companheiros... Com liberdade para poder conversar. Com 3,5 período para conversar com os trabalhadores. E as coisas vêm crescendo cada dia mais. Eu acho que hoje é diferente. Porque naquela época as reivindicações eram muito grandes. Era muita reivindicação, muita reivindicação. Eu até falo muito isso, que, poxa, quando a gente começou na fábrica, para você ter uma ideia, tinha um departamento que se chamava Vietnã, que era na funilaria. Nesse departamento, os companheiros, eles tinham a questão do chumbo no sangue. Então, quando eles tinham o chumbo no sangue, eles tinham que ser afastados. A empresa, às vezes, por falta de mão de obra, ela não afastava, o departamento médico não afastava aqueles companheiros. Porque o supervisor precisava deles na área para produzir. E quando a comissão de fábrica, a gente tomou posse, a gente passou a discutir essas coisas e aonde os companheiros passaram a ser mais respeitados. Pela empresa e pela supervisão. Porque a supervisão, ele só viu o lado da empresa, não respeitava os trabalhadores. E a gente não. A gente fez com que, naquela época, em 1980, havia uma palavra que era muito forte, você tem que ter a sua dignidade. E isso pegou na cabeça do peão. Ele tem que ter dignidade, para ele ser respeitado. E essa palavra surgiu na década de 79 e 80. Foi onde os companheiros passaram a ter dignidade. Lutar pelos seus direitos. E junto com a comissão de fábrica, era mais fácil. E os problemas eram muito mais. Porque era uma situação que hoje não. Hoje a empresa, a Ford tinha 14 mil companheiros. Hoje tem 4 mil. E na época, a Ford faz 800 carros por dia com 14 mil companheiros. Hoje ela faz 800 com um turno só. Por causa da questão da automação. Automatizou. Então, para você ter uma ideia, na nossa época, era uma época muito difícil. Onde os companheiros pegavam o bloco, sabe? No braço. Era 400 blocos. O companheiro pegava no braço e colocava na linha. Tanto que você me falou que cada um de vocês tem um problema. É problema de coluna, de audição, de visão, de tudo. É isso mesmo. Porque todos os companheiros, a questão da estamparia que se chamava Vietnã. Por que se chamava Vietnã? Porque onde se passava era fogo para tudo quanto é lado. As pontiadeiras. Era fogo, mas fogo mesmo. Então, essa área tinha a primeira de Vietnã. E era onde os companheiros da familiaria sofriam muito. E para você ter uma ideia, o capitalismo age muito perfeito. A gente tem que respeitar e falar isso. Porque, por exemplo, o companheiro quando chega de manhã, ele quer produzir. Produzir, está descansado. Aí ele vai almoçar 11h30, descansa uma hora e pega de novo. Vai no pico até as quatro horas. E os companheiros da familiaria tinham uma coisa interessante. Que a maioria ia lá fora tomar a sua cachaça na hora do almoço. O que é que acontecia? Era um litro de 51 ou velho barreiro para três. E mais umas duas, três cervejas. Esses companheiros passavam no restaurante que a gente chamava de bandejão, almoçavam e iam para a linha. Quer dizer, eles suportavam aquele trampo. Por causa do efeito, às vezes, da cachaça. O sistema capitalista é muito forte. Ele é perverso e sabe fazer as coisas. Entendeu? É o tal do capitalismo selvagem. Vamos ver mais um vídeo. Você precisa ter muito coração para fazer essa coisa da organização local do trabalho. Precisa ter, construir com a militância, ter paciência, ser crítico, ser duro, ter autocrítica. A peãozada aqui na Ford é crítico. Os trabalhadores na Ford são críticos. Se tiver que debater com a gente, apontar nossas falhas, apontam. E isso faz parte do processo democrático a partir do local do trabalho. Se construir a organização dos trabalhadores é exatamente isso. Após 25 anos de lutas e conquistas, a Comissão de Fábrica da Ford sabe que os desafios continuam. A relação com os dirigentes mudou, mas as alterações da economia brasileira e mundial afetam a vida dos trabalhadores e não podem ficar sem resposta. A soma do esforço de muitos companheiros e a experiência vivenciada por todos torna esta data um momento especial dentro da história do sindicalismo em nosso país. O nosso sindicato, o Sindicato dos Metalúrgicos do Grande ABC, ele é referência nacional e ele tem um papel diferenciado no movimento sindical brasileiro e no movimento sindical mundial pela sua forte organização no local do trabalho. Pelo papel que as comissões de fábricas exerceram. Exerceram e exercem e exerceram. Sem isso, nós não seríamos o sindicato que somos. Pessoal da Câmara Municipal e também da fábrica, eles estão conseguindo resgatar todo mundo um reconhecimento daqueles companheiros também que sofreram muito, que batalharam muito, que muitas vezes sacrificaram a sua vida, a sua família, para também agora ser reconhecido como pessoas que iniciou e que depois nos passou essa responsabilidade para continuar até hoje em uma das coisas mais importantes que os trabalhadores já conseguiram fazer, que é a organização no chão do fábrica. Mas eu acho que foi uma das maiores conquistas no movimento sindical para a nossa categoria. E eu acho que outros sindicatos que não enxergam isso, deveriam enxergar, porque é o sindicato dentro da empresa. Do lado deles também teve pessoas que na hora mais difícil conseguiram pegar e dar uma paradinha, contar até 10 e retomar a discussão quando poderia ter rompido aquela cordinha que está quase se arrebentando. Então não dá para esquecer esse lado não. Foi aquela frutinha que a gente plantou aqui lá e deu um pé de árvore, que hoje eu vejo um pé de árvore com bastante frutas, com dignidade, com respeito até pelo próprio trabalhador. Irã, os patrões também aprenderam com as comissões de fábrica? Ah, certamente. Eu acho que isso que estava sendo retratado, que o vídeo mostra, que o Betão estava falando, quer dizer, as condições de trabalho eram as piores possíveis naquele momento. As coisas hoje não são maravilhosas, mas houve uma mudança significativa nesses últimos 30 anos. E certamente os patrões também aprenderam com essas mudanças. Porque é impossível manter uma situação de democratização na sociedade e, ao mesmo tempo, manter a ditadura dentro da empresa. Acho que essa é uma questão que é importante pensar. De outro lado, acho que esse movimento das comissões de fábrica, que as comissões de fábrica foram retomadas aqui nos anos 80, elas tinham sido retomadas no final dos anos 70 já em São Paulo, pela experiência do pessoal da oposição sindical metalúrgica. As comissões de fábrica existiram, forma de organização por local de trabalho, nos anos 10, nos anos 20, no Brasil, mesmo depois, no pós-45, em 1945, na rede de democratização, quer dizer, forma de organização por local de trabalho. Quer dizer, ela é fundamental para que o trabalhador possa se expressar no interior das empresas. Agora, da forma como ela está estruturada hoje, da forma como ela se estruturou a partir de 1981, ela é praticamente única no nosso caso, no caso brasileiro. Porque hoje, quer dizer, as empresas reconhecem, hoje isso evoluiu, existe o comitê sindical de empresa, é um outro movimento, mas que tem bastante significância, isso que o Marinho falava, quer dizer, do papel que as comissões desempenharam, ou a oposição local de trabalho desempenhou para esse sindicalismo, o sindicalismo de São Bernardo, que é uma coisa fundamental. E que, certamente, os patrões aprenderam com isso. Menos mal. Música. Pedro, e agora, depois de Doors, Jimi Hendrix, o que vem aí? Então, a gente vai tocar um som de um bluzeiro antigo chamado Jimi Reed, até o Elvis regravou o som, mas a gente toca a nossa característica. Tá. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Yeah, yeah, yeah You got me doing what you want me Oh baby, what you want me to do You got me beeping You got me hiding You got me behind, behind, behind Oh baby, you won't let it grow Yeah, yeah, yeah You got me doing what you want me Oh baby, what you want me to do That's right We're gonna run We're going down We're going run Down, down, down Oh baby, you won't let it grow Yeah, yeah, yeah You got me doing what you want me Oh baby, what you want me to do Oh baby, you got me Transcrição e Legendas Pedro Negri